Limão Limão Mas essa tal, tem tequila, chapa, gente, meu nego Abre a garrafa porque eu quero mais um pouco E a fiat, gasolina, equilíbrio, glicerina, dinamite, favora, seja o que for Derrete, lenda, fura, porta, as pernas, treme, a vida e torna Essa piquezinha é tua vez Mas essa tal, tem tequila, chapa, gente, meu nego Não está homem, meu, vamos ficar louco Mas essa tal, tem tequila, chapa, gente, meu nego Abre a garrafa porque eu quero mais um pouco Se puder no tanque do carro, ele funciona envenenado Notou de avião, então vamos lá um Céu e limão, limão e sal, sou o Edmundo, um animal Voando pelo céu, comendo estrela Mas essa tal, tem tequila, chapa, gente, meu nego Não está homem, meu, vamos ficar louco Mas essa tal, tem tequila, chapa, gente, meu nego Abre a garrafa porque eu quero mais um pouco Mas essa tal, tem tequila, chapa, gente, meu nego Limão e sal, não tem tequila, não fica louco Mas essa tal, tem tequila, chapa, gente, meu nego Abre a garrafa porque eu quero mais um pouco E é pior que gasolina, rique de troficeirina Dinamite, comoraste, de fogo Derrete mesmo, as pernas, treme, misto e torta Essa piquezinha é tua vez Mas essa tal, tem tequila, chapa, gente, meu nego Limão e sal, não tem tequila, chapa, gente, meu nego Abre a garrafa porque eu quero mais um pouco Abre a garrafa porque eu quero mais um pouco Abre a garrafa porque eu quero mais um pouco Abre a garrafa porque eu quero mais um